Boas, pessoal! São Sercalos e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo Finalmente de volta de Who's Your Daddy? E hoje estou aqui com o Pokete. Olá! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olá, bebê! Eu hoje estou aqui com o meu filho Pokéi O meu filhinho Pokéi Hoje está aqui comigo Filha! O quê? Filha! 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 Filha, meu! Deixa de pensar que tu és uma menina! Tu és um menino! Tu tens um pingolim! Ah, então me desculpa! Eu pedi que eu era... Só os meninos é que tem pingolim! Ah, então eu pedi que eu era menina! Não, tu não és menina! Tu és o Pokete! É isso que tu és, tá bom? Ah, então tá bom! Você que sabe! Pronto! Mançalo! Nós vamos passar... Mano... Por que tu tens skin da menina, mano? Porque eu sou menina! Tu és um menino! Eu sou menina! Que filho da mãe, mano! Meu Deus do céu! Você é o Alfred! Tá bom! Nossa senhora! Olha, estás crescido, tá? Já não és um bebê! Tens de mudar de skin! Não podes pôr essa skin, tá bom? Pronto! É só um lobo! És um lobo? Eu continuo... É só um lobo! Posso explicar um lobo? Não, não é um ser! Tu colocas um bebê outra vez? Pode! Posso? Obrigado! Fico contente, tá bom? Pronto! Lá vai ele sair de menino! Bom, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Who's Your Daddy! E eu queria vos dizer que a partir de hoje nós vamos passar a ter Who's Your Daddy dia sim, dia não aqui no canal! Vão ser partidas muito loucas com temas diversos e vocês, eu espero que vocês gostem, né? Se vocês gostarem e quiserem ver mais Who's Your Daddy aqui no canal, por favor deixem o vosso like! É muito importante que vocês deixem o vosso like para nós conseguirmos trazer mais vídeos de Who's Your Daddy aqui no canal, tá bom? Para eu conseguir trazer mais Who's Your Daddy aqui no canal, isto só se vocês quiserem, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui com o tema de Five Nights at Freddy's. É sério? É sério! Não, lindo! Então, nós vamos começar a nossa partida, vocês já sabem como é que funciona Who's Your Daddy, o filho tem que se matar, tem que arranjar uma forma de se matar e o pai tem que arranjar uma forma de que o filho não se mate. Então, vamos começar com a nossa partida, são duas partidas, ele vai ser filho, eu vou ser filho também depois na segunda partida e assim vai. Então, bora lá começar com a nossa partida e até já! Pai, por que que a gente tá morando numa pizzaria agora? Ó filho, nós estamos a morar numa pizzaria porque agora o pai trabalha numa pizzaria. Então, para nós morarmos perto e como eu trabalho de noite e tal, é melhor nós morarmos na pizzaria e como tinha aqui um quartinho assim vazio e tal, eu decidi trazer-te comigo. Ai, eu gostava de bacon, agora eu odeio bacon de tanto que eu fico cheirando. Por que que tu fica cheirando bacon? Porque a porcaria da cozinha é aqui do lado. Ô filho, não se diz porcaria. Olha os palavrões. Eu não tô falando palavrão. Falaste palavrão, não se diz porcaria. Não falei. Ô filho, é para ficar no quarto, são horas de dormir. Não, filho, 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 eu tenho que contar uma coisa. Filho, vem cá, vem cá, vem cá, filho, filho. Filho, vem cá. Mano, o que que foi? Tu não podes andar por aí assim, filho. Por que? Tá de noite. Vem cá, filho, vem cá. Vem cá que eu preciso contar uma coisa. Por que? Tu não podes andar por aí à noite, aqui na pizzeria. Porque a pizzeria parece que é assombrada, filho. Tá, mas eu não digo para isso. Eu não tenho medo. Eu tenho que ser monstros, filho. Tu não tens medo dos monstros? Não, eu não tenho medo de... Vem cá, então. Vem cá comigo. Vem comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui na sala comigo, aqui na sala onde eu trabalho. Olha ali pelo computador. Tu vais ver ali na... Nas câmaras. Vais ver alguns monstros que estão lá parados. Eles depois mexem-se. Eles mexem-se, filho. Aham. Ele mexe sim. Eles mexem, filho. Tu não podes andar por aí assim à toa, filho. Tens de ter cuidado. Tá bom? Ô, pai. Oi. Você tem certeza que esses monstros mexem? Eu tenho certeza. Por isso é que nós temos que... Ele mexeu mesmo, pai. É, mexeu. Eu disse. Vem. Vem, filho. Filho, vem, filho. Filho, vem cá. Onde é que tu estás aí, filho? Ai, ai, ai. Tem uns bichos aqui muito estranhos. Eu não sei porque é que eu vim trabalhar nesta pizzaria. Filho! Filho, vem cá, filho. Filho, o que é que tu estás aí a fazer, filho? Ô, filho! Filho! Não se mexe nesse baú. Nesse baú são os monstros, filho. Que monstro, pai? Tem um baú. Tem uns monstros, filho! Filho, o que é que tu tem? Olha o ovo aqui, pai. É isso. Não abras. Não abras o ovo. É tipo o ovo kinder, tá? Dentro desse ovo kinder tem um monstro. Não é para abrir. Não tem brinquedo. Não tem brinquedo. Não tem brinquedo. É só um monstro. Não, não tem brinquedo. Filho, filho. Filho, filho. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Ai, ai, ai. Filho, foge, filho. Filho. Temos um... Filho, temos um Pawni atrás de nós, filho. Filho, esconde-te dentro aqui do quarto. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Entra aí dentro do quarto. Vai. Vai. Eu afasto. Eu afasto. Eu estou a afastar o Pawni. Sai aqui, Pawni. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer, filho. A culpa é toda se eu morrer, filho. Meu Deus. Ai, filho. Filho, defenda-me, filho. Eu estou a salvar-me, pai. Isso, filho. Mata o filho. Isso. Ah, filho. Ah, filho. Ah, filho. Eu também morri, filho. Que filho da mãe, filho. Eu morri, pai. Ah, filho. Por que é que tu trouxeste o Boni à vida, filho? Eu disse para não abrir os jogos Kinder, filho. Ah, pai. Mas e se tivesse um brinquedo? Não tinha. Eu tinha-te dito que eu não tinha brinquedo, filho. Ah, filho. Ah, eu pensei que tinha. Ah, matei o Boni, filho. Consegui matar o Boni. Ah, é, pai. Só que nós também morrimos. Nós também morrimos. Mano, dá-me a minha pistola. Essa pistola é minha. Essa pistola é minha, seu ladrão. Fica muito engraçado. Oh, pai. Pai. O que é que foi, filho? Agora que está de noite, será que tu podes fazer uma pizza para mim? Eu quero uma pizza. Ah, sim. Eu tenho pão, certo. Não, eu quero uma pizza. Pão. Eu quero uma pizza. Filho, vamos fazer uma brincadeira muito legal? Que brincadeira? É uma brincadeira das pizzas. Entendi que o pão é pizza. Ah, eu não gosto dessa brincadeira. Eu vou buscar pizza. Eu vou buscar pizza. Já venho. Já venho. Não vai não. Não pode vir aqui, filho. Vem com os teus pães. Oh. Filho. Oh, que monstrinho feio. Volta aqui. Ai. Que isso? Ai. Pai. Vem para cá, filho. Oh, pai. Volta para dormir. Oh, pai. 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 O nome da pizzaria vai ficar chateado contigo, pai. Não vai, porque eu fiz o certo. Eu vou dizer ao nome da pizzaria, tu tá já abrindo a parede toda. Filho, volta aqui. Peraí que eu vou na cozinha, pai. Eu vou ver se alguma coisa... Oh, tem aqui pizza podre. Não. Pizza podre. Vou comer pizza podre. Me dá essa pizza podre. Oh, chica. Boni. Menino. Oh, Freddy. Vocês querem... Sai daqui. Por que é que sou um pedaço da chica, pai? Coitado da chica, pai. Oh, chica. Oh, chica. Oh, chica. Queres um pedaço de carne podre? Tá aí um pedaço de carne podre. Oh, filho. Por que é que você é um anão? Eu não sou um anão. Eu sou... Eu não quero casar com você. Por que é que fica aparecendo por causa da chica? Oh, pai. Isso é porque é uma pergunta normal do dia a dia. Sai daqui. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Eu quero comer uma... Não. Eu quero comer a minha pizza. Minha pizza podre. Volta aqui, menino. Eu quero a minha pizza podre. Eu quero a minha pizza podre. Eu tenho que comer muito. Volta aqui. Eu vou ter que fazer muito exercício que é para poder ficar com fome. Para poder comer a minha pizza. Menino. Não. Deixa-me em paz. Droga. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Eu quero fugir. Volta aqui, menino. Não. Não. Eu vou comer pela pizzeria toda. Ai, não. 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 Eu vou jogar pedra no C. Ai, não, não, não. Não jogues. Não. Eu vou comer a minha carne podre. Comi... Menino. Menino. Pai, eu acho que esta pizza estava um pouquinho estragada. Não. Que droga, menino. Pai, esta pizza sabia a pé, pai. Que droga, menino. Você está ficando doente. Esta pizza sabia a pé. Tinha o quê? Sabia a pé. A chulê. Credo. Pai, tu tiveste a fazer as pizzas com os pés. Olha só, meu filho. Oi. Eu falei para você não ir. Você vai ficar de castigo hoje. Não, pai. Você não vai sair mais daqui. Pai, uma pergunta, pai. Eu ouvi dizer que nesta pizzaria tem um baú com ovos Kinder surpresa. Não. Isso é mentira. É mentira? É mentira. Não tem. Mas eu hoje de tarde vi o baú. Sobe a pé. Filho, olha só. Você precisa de dormir, tá bom? Já está tarde. Você deita e dorme aí. Pai, mas eu queria abrir um Kinder ovo surpresa. Não, filho. O máximo que você vai ganhar é esse. Ó, isso aqui é um Kinder ovo. Não, não. Tá bom, tá bom. Vai lá dormir. Por que tu possas ser criativo, pai? Não, filho. É para eu te dar ovo aqui. Um Kinder ovo para você. Isso é ovo de galinha, pai? Isso é ovo de galinha, pai? Isso é o Kinder ovo. Não. Por que tu possas ser criativo, pai? É um Kinder ovo. Não é nada. Vai lá dormir. Vai lá dormir. Não vou dormir então. Vai. Vai-te embora. Vai. Ai, essas crianças de hoje em dia. A minha pizza de pé. Por que o meu pai não foi dormir? Eu vou contornar. Ele não vai ver. Oh, pai. Oh, pai. Oh, pai. Eu estava a brincar, pai. É só uma voltinha, pai. Não fico chateado, pai. Oh, pai. Não fico chateado, pai. Não fico chateado, pai. Oh, pai. Encontrei os Kinder ovo surpresa, pai. Encontrei, pai. Oh, pai. Mostraí. Oh, pai. Tem monstro. Me dê esse ovo. Não quebra ele, filho. Se você quebrar esse ovo no chão, vai nascer um monstro. Então, mas se eu comer uma pizza de pé, será que nasce um monstro? Ah, menino. Para de comer essa pizza. Oh, pai. Está estragada. Eu sei que está estragada, mas chama pé. É só a galinha. Oh, nesse Kinder ovo nasceu uma galinha. Deixa eu ver o que é que nasce neste ovo vermelho. Oh, pai. Eu acho que nós morremos, pai. Oh, pai. Eu acho que eu morri outra vez, pai. Deixa eu ver o que é que nasce neste ovo. Oh, pai. Oh, pai. Diga-lhe-o. Não morra. Tem o Freddy e o Foxy atrás de mim, pai. Ai. Estou tentando salvar. Oh, galinha. Defende-me, galinha. Oh, galinha. Oh, galinha. Sai. Olha, tem aqui outro ovo. Ah, mano. Não consigo pegar no ovo. Ah, estou bem triste. Oh, onde é que tu estás? Oh, tem aqui a minha carne de pé. Oh, tem aqui a chica. Eu vou salvar você deles. Espera aí. Espera aí. Eu quero a minha pizza de pé. Vou comer uma pizza de pé. Ai, não consegui comer uma pizza. Eu não sei porque é que eu me lembrei de pizza de pé, mano. Mano, eu não consigo segurar. Au. Caraca, esses monstros atacam bué. Nossa senhora, não dá para fazer nada. Olha, está aqui uma espada. Toma. Ai, filha da mãe. Não consigo acertar. Nossa senhora, é impossível, mano. O Foxy é muito forte. Muito forte, cara. O Foxy é muito forte, mano. Que droga. Espera, 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 espera. Estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar. Estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar. Matei a chica, matei a chica. Estão a ganhar esse tudo por fora. Por favor? Tu estás a jogar-los fora? Oh. Boa, pai. Agora vou-se parar o Bonnie. Pode vir. Mas só eu então. Estava ficando errado aqui. Ai, caralho. Bom pessoal. Esta foi então a nossa partida aqui. De. Who's your daddy? Com. Quero casar com você. Só para deixar claro. Com os animatronics do Five Nights at Freddy's. Se vocês gostaram desta partida de Five Nights at Freddy's, de Who's Your Daddy, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Digam outros temas para eu fazer aqui no Who's Your Daddy. Digam outros temas aí nos comentários se vocês quiserem ver outra de Who's Your Daddy de Five Nights at Freddy's. Com outro modo do Five Nights at Freddy's, que é o mais conhecido. Este não é assim tão conhecido. Havia outro que é o mais conhecido, que são os animatronics bem mais feitos, bem mais bem feitos e tal. Se vocês quiserem ver essa partida, não se esqueçam de deixar também o vosso like e dizer também nos comentários, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado desta volta aqui do Five Nights at Freddy's. Não, caraças. Do Who's Your Daddy. E, por favor, a sério, deixem mesmo o vosso like, tá bom? Vai, favorita, comentem. Até mais uma vez então, porque vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!